Maduro bane o Twitter da Venezuela e é líder da oposição, oferece um salvo conduto caso ele faça uma transição pacífica do poder para a oposição, que é a verdadeira vencedora das eleições. Enquanto isso, aqui no Brasil, Lula continua com um posicionamento frouxo em relação à Venezuela e continua com cobranças nacionais e internacionais. Não só Lula, mas também o seu apadrinhado em São Paulo, Guilherme Boulos, que se nega a chamar a Venezuela de ditadura e se nega a reconhecer o golpe e a fraude nas eleições e acha que a gente vai esquecer desse assunto, mas nós vamos continuar falando, nós vamos continuar batendo, Guilherme Boulos, nessa tecla de você não ter nenhum compromisso com a democracia, de você não ter nenhum compromisso com defesa de direitos humanos, de você não ter nenhum compromisso com a defesa de um debate aberto, amplo, e você só ter um compromisso com aliados, com apaniguados, com aqueles que estão dentro do seu espectro ideológico podem cometer as atrocidades que eles bem entenderem e a gente vai estar aqui nessas eleições de São Paulo para lembrar isso todos os dias. Bom, antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que nós temos o nosso canal de WhatsApp para você que quer receber as informações, as notícias em primeira mão e também os nossos grupos para ajudar a aprovar e para rejeitar projetos de lei aqui que são do nosso interesse, do interesse do Brasil no Congresso Nacional. E para fechar, lembrar que nós estamos aí nos últimos dias com desconto para o curso Os Segredos da Escrita, para você saber ler, saber escrever com clareza. Mas a Academia Valete está com mais essa iniciativa que está valendo bastante a pena por R$0,50 ao dia. Muito bem, Maduro determina bloqueio de rede social X, o Twitter, por 10 dias na Venezuela. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou nesta quinta o bloqueio por 10 dias da rede social X no seu país. A medida foi anunciada depois do líder acusar Elon Musk, o proprietário da plataforma, de incitação ao ódio e ao fascismo e de coordenar ataques cibernéticos contra o sistema eleitoral venezuelano. Ou seja, ele próprio, Nicolás Maduro, opera uma fraude, caça ilegalmente e inconstitucionalmente os direitos políticos de uma opositora e quer jogar a culpa no Elon Musk falando que, na verdade, ele que foi vítima de golpe. Mas espera aí, se teve um ataque cibernético, né, um dos homens mais ricos do mundo, um bilionário, era o Musk, dono de uma das maiores redes sociais do planeta, o Twitter, o X, contra as eleições venezuelanas, ou esse golpe fracassou e você foi o vencedor legítimo e de direito, ou esse golpe foi bem sucedido e, portanto, as urnas demonstraram uma vitória da oposição. Então, o discurso de que as atas eleitorais demonstram a sua vitória está errado. O Maduro precisa se decidir, né? E mais do que isso, Maduro ainda chamou o Elon Musk para sair na mão, né? Veja só, mas também, assim, se eu tivesse 50 metros de altura igual o Maduro, eu também ia sair pedindo para sair com as outras pessoas na mão. Brincadeira, imprensa, brincadeira, Supremo Tribunal Federal. Sou o mais veemente defensor da democracia e da solução pacífica de conflitos e sei muito bem que se alguém de esquerda falasse isso, que acha bonito o Maduro sair na mão com as outras pessoas e que sairia na mão com as outras pessoas, vocês iam passar pano, mas para mim vocês não vão passar. Então, o que fica aqui é a minha mais enorme deferência aos grandes veículos de comunicação do Brasil e ao grande Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. Maduro disse o seguinte. Assinei um memorando com a proposta feita pela Conatel, que é a correspondente, não, que é o equivalente à Anatel na Venezuela, para retirar e doar a plataforma social X, antes conhecida como Twitter, por 10 dias de circulação, disse Maduro durante um ato no Palácio de Miraflores, em Caracas. Por outro lado, o bicho está pegando também na oposição venezuelana. A Maria Corina Machado, que é líder da oposição na Venezuela, que teve seus direitos políticos cassados, mas ainda assim conseguiu vencer as eleições com seu indicado Edmundo Gonzalez, disse que oferece garantias, salvo condutos e incentivos para que Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, faça uma transição pacífica, né? Admita ter fraudado as eleições e faça uma transição pacífica de poder. Ela disse o seguinte, ó, estamos determinados a fazer a negociação ir pra frente, disse Maria Corina em um áudio enviado à agência de notícias AFP. Ela tem evitado se expor publicamente por temor de retaliações. Será um processo de transição complexo, delicado, no qual nós vamos unir toda a nação. Então, está aumentando cada vez mais a pressão interna dentro da Venezuela. Já sabemos que pleonasmo é redundância. E olha, eu estou cada vez mais desacreditado de qualquer intervenção internacional mais efetiva. Eu acho que pra além de pressões diplomáticas, que tem um alcance limitado, que tem um efeito limitado, Estados Unidos, Europa, mesmo Chile, outros países vizinhos que têm pressionado, né, o regime de Nicolás Maduro, a ditadura de Nicolás Maduro, pra que admita a derrota e faça uma transição de poder, não acho que vai ter nenhuma intervenção mais incisiva. Mas, eu pessoalmente ainda tenho alguma esperança na revolta da população venezuelana, né? Você vê policiais, você vê militares, né, voltando-se pro lado da oposição, seguindo firme na tese da vitória da oposição, da fraude nas eleições que, de fato, aconteceram. E pra dar um dos sinais de que essa pressão tá funcionando por parte da oposição, é justamente um movimento que o Nicolás Maduro está fazendo de entregar suas atas eleitorais. E a gente vai falar sobre isso, ó. Maduro entrega atas eleitorais do seu partido à Justiça da Venezuela. O Partido Socialista Unido da Venezuela e o grande polo patriótico de Simón Bolívar... Esses nomes de ditaduras, né, tudo querendo passar uma grandeza, né, todas elas querendo passar uma pompa, um negócio, assim... A maioria tudo broxa. Fica um negócio extremamente caricato, né, não sei se vocês também acham, mas eu acho um negócio tão bizarro, tão cafonas, tipo... Mano, eu sou um grande líder máximo, supremo, ditador da nossa grande república popular. Tipo, não, vai ser lascação de ditador, de republiqueta. Vamos lá. Os partidos têm a experiência, os partidos do governo, da coalizão do Maduro, têm a experiência, o maquinário, a organização, a capacidade profissional e a expertise pra realizar processos eleitorais e ter todos os documentos que hoje foram entregues à sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. As atas eleitorais em posse dos partidos que apoiam o governo da Venezuela foram entregues, nessa sexta-feira, ao Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, no âmbito da investigação aberta pela justiça do país pra apurar a eleição presidencial do dia 28 de julho. A informação foi divulgada pelo presidente Nicolás Maduro. Aí fica a minha dúvida. Primeiro, dá pra confiar nas atas eleitorais que foram entregues pelo governo? Essas atas não podem ter sido manipuladas? E, ainda que essas atas... Vamos trabalhar com as duas hipóteses. Hipótese A, né, não. Dá pra gente confiar nessas atas? Essas atas, de fato, vão mostrar o resultado das eleições. Dá pra confiar no Supremo venezuelano? O Supremo venezuelano não tá tomado, já não tá dominado pelo chavismo, já não tá dominado pelo Maduro, já não tem uma maioria indicada, formada pelo Maduro, que vai estar com o Maduro até o final? Ou pode ter gente que vai ali virar a casaca? Não sei, né? Eu não conheço a composição da Suprema Corte venezuelana. O que eu sei é que ela sempre foi conivente com a ditadura e que houve intervenções várias por parte do regime de Nicolás Maduro em cima da Suprema Corte venezuelana. E o outro ponto é, se essas atas forem fraudadas, essa justiça, confiável ou não, vai validar as atas fraudadas ou não? Vai denunciar e vai apontar que essas atas foram fraudadas? São dúvidas, assim, que a gente só teria mais resposta, um termômetro mais preciso se tivesse, sei lá, um correspondente na Venezuela, mas eu não acho recomendável mandar nenhuma pessoa pra Caracas nesse momento tão sensível em que pra sumir, pra morrer... Se estão matando e perseguindo e prendendo grandes líderes, grandes opositores com uma repercussão internacional da sua prisão, da sua tortura, se prenderam o Leopoldo Lopes, né? Que era uma liderança conhecida internacionalmente, né? Se estão perseguindo, a própria líder da oposição, o principal nome da oposição, tá tendo que se esconder e dar entrevista escondida por medo de perseguição do regime. Imagina a gente mandar um qualquer representante do Brasil lá pra querer fazer, apurar ou falar como é que tá o clima no país. Pior é pra sumir com esse cara e depois dizer que tá pouco se lixando, não dá nenhuma satisfação. São dois palitos. Então é melhor a gente não arriscar, é melhor a gente deixar a nossa população segura. Mas o fato é que essa crise na Venezuela tá durando mais tempo do que se esperava, né? Não tá tendo uma resolução nem por parte da própria ditadura. O próprio Maduro tá numa situação delicada, ele não tá confortável no poder. As pressões internacionais estão continuando, não arrefeceram. As pressões nacionais, as manifestações nacionais também não diminuíram. E a gente fica aí na expectativa e na torcida de que a população da Venezuela consiga se livrar desse ditador sanguinário. E que aqui no Brasil também a gente consiga se livrar de dois passadores de pano de ditadura. E eles próprios, dois autoritários, que não tem a menor dúvida que se tivessem os meios seriam ditadores. Que é o caso do Lula, que já demonstrou o seu autoritarismo com o Mensalão e com o Petrolão, anulando todo um poder na base da propina e criando uma ditadura da propina, comprando mensalmente os parlamentares, institucionalizando a corrupção. E o outro, Guilherme Boulos, que sempre tá do lado errado da história. Basta ver a defesa que faz da ditadura venezuelana, basta ver a defesa que faz da atuação do Hamas em Gaza e por aí vai. Então, meus amigos, é isso. Qualquer nova atualização sobre a crise na Venezuela, a gente informa vocês. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí